Tu falou um termo aí que a gente falou no episódio anterior que a gente conversou, que é o QI, né? É algo científico falar sobre o QI? Dá para utilizar o QI como algo contido na realidade humana? Eu me interessei em olhar para esse tema quando a Mensa, aquela associação de pessoas de alto QI, me chamou para uma palestra em 2017. Eu nunca tinha parado para me debruçar sobre o tema, apesar de ter, tocar genética também. E lendo as revisões principais, bastante artigo, não só é científico, como é a parte mais científica de toda a psicologia, porque passou em colume pela crise de replicação de 2015 para cá. O que é isso? Crise de replicação? A crise de replicação é o seguinte, inclusive alguns desses resultados sobre vieses, tá? Quando outro cientista, outro grupo, tentou refazer o estudo, o resultado não foi o mesmo. Então, isso gerou uma crise na psicologia, 2014, enfim, por aí. Tipo o do Dunning-Kruger lá, é isso? Inclusive, esse é um dos que ainda tem controverso se o resultado é replicado mesmo. Entendi. O que é esse do Dunning-Kruger? Seria um efeito de que a pessoa, quanto mais baixo o QI, mais ela superestima as próprias capacidades. Enquanto as pessoas de alto QI têm uma noção mais precisa das próprias capacidades. Aí eles tentaram replicar e não deu, sei lá, resultados não condizentes com esse suposto efeito. Mas o curioso sobre esse efeito, Tiago, é que as mesmas pessoas que falam no Twitter e nas redes sociais que QI não mede inteligência, depois estão te acusando de sofrer do efeito Dunning-Kruger, que depende da medição da inteligência para ser válido. Não é lindo? É maravilhoso isso. É uma contradição daquelas que eu gosto de botar na minha coleção. Então, é científico, mas também não é... Eu falei no começo do podcast sobre pensar no exemplo mais claro. Também pensar no exemplo claro de como é evidente que a inteligência é mensurável. A experiência de todo mundo na escola. De todo mundo na escola. Existiam ou não existiam alguns alunos que saíam melhor nas notas, inclusive se nem estudassem do que outros? Existiam. Assim como aqueles que saíam pior. E pergunto outra coisa. Aqueles CDFs, nerds, ou sei lá que nome deram na turma de vocês, que tiravam as melhores notas, eram em um assunto só ou eram em mais de um assunto? Existe uma correlação. Não é perfeito. É uma correlação positiva entre ser bom numa coisa e ser bom na outra. Mas esse negócio da matemática que você falou é interessante também, porque se você pegar... Os homens, por exemplo, variam mais que as mulheres. Em quase tudo. Inclusive na inteligência. Então, quando são gênios... Então, se você pegar as pessoas que são gênios, vai ter mais homens que mulheres, na matemática, por exemplo. Só que as mulheres que estão nesse grupo de gênios, elas têm vantagem, porque elas são boas também em habilidades linguísticas que os homens não costumam ser. E outra, eles costumam estar pertinho do espectro do autismo. Então, as mulheres gênios têm essa vantagem. Elas são boas não só em matemática e tal, elas são boas também em linguagem, em habilidades linguísticas. Mas lá na outra ponta, lá nos mendigos, a maioria é o homem também. Também é na outra ponta das pessoas com dificuldades. E outra, e é um assunto sério, não é? Claro que tem sua dose de humor, e eu nada contra fazer piadinhas, mas o baixíssimo QI, ele é correlacionado ao comportamento violento, por exemplo. É correlacionado a um monte de problemas. E parte do efeito dessa negação que tem, dessa resistência à ciência do QI, eu ia falar negacionismo, mas eu falava, pelo amor de Deus. Essa resistência à ciência do QI, ela tem essa consequência de... E é irônico, porque é o pessoal que se acha mais humanitário. Então, se você ignora que o problema é esse, tem menos esperança, porque você não está entendendo o problema das pessoas que têm menos sucesso acadêmico, menos sucesso escolar, acaba caindo também socialmente para classes mais baixas. Não tem a correlação perfeita também, não. É bem baixa, especialmente num país como o nosso, que a mobilidade social não é lá essas coisas. Mas é parte de entender o problema de quem não tem tanto sucesso quanto as outras pessoas. É isso.